O ano de 2016, na Câmara dos Deputados, foi um ano muito atípico, bem como em todo o Brasil. Acho que nunca na história desse país nós tivemos um impeachment de um presidente da República, como ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff, o afastamento de um presidente da Câmara Federal, seguido de uma prisão, e bem como uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal em afastar o presidente do Senado, mas foi revertido essa decisão. Então foi um ano de muito trabalho, mas também um ano de muitos conflitos, e sabemos que o que mais afetou foi realmente a economia do país. O brasileiro sentiu no bolso todo esse legado deixado pela ex-presidente Dilma, afetando mais de 12 milhões de brasileiros, que levou ao desemprego, e agora nós temos um trabalho, nós temos um desafio para 2017, que é recuperar a credibilidade da população, que é buscar um equilíbrio na economia, principalmente alavancar e buscar também um lugar, colocar esses brasileiros, esses milhões de brasileiros que estão afastados, que estão longe do mercado de trabalho, buscando para eles uma saída, buscando uma porta de saída, buscando aí uma forma de colocá-los no mercado de trabalho para que eles tenham autonomia, independência financeira, para poder assistir os seus familiares. Legenda Adriana Zanotto